Nesse vídeo eu quero mostrar que algumas pessoas podem ter descoberto um recurso que vem a chegar para Bedrock Edition e se trata de algo muito bacana. Mas antes de prosseguir eu queria recomendar essa cidade para vocês. Gente, olha só que mundo. Simplesmente a gente nasce ali nessa Woodland Mansion e aqui tem vários modos que você pode coletar da atualização 1.20. Temos aqui, olha só, um portal em ruínas, um posto pillager, temos aqui uma vila, ali já tem outra vila, ali tem uma Sherry Grove, aqui tem uma Ancient City que tem uns modos raros de atualização e basicamente eu mostrei tudo isso nesse vídeo aqui, galera. O vídeo está muito legal e para quem não conferiu essa cidade ainda eu vou deixar ele aqui na descrição, beleza? Mas bem, explicado isso, agora vamos lá no Twitter que vamos conferir algumas publicações. Bem, estou aqui no Twitter e vamos conferir essa publicação que foi feita pelo perfil SmokeyStack, inclusive esse perfil, pelo que eu acompanho, ele já acessa alguns arquivos no Minecraft e acaba descobrindo algumas coisas bem interessantes. E nessa publicação temos aqui mais algo bem interessante, temos a descrição em inglês e aqui debaixo a tradução, olha só. Ele começa com a pergunta, os controles de toque personalizáveis podem vir em breve para o Minecraft? Aí ele continua aqui agora respondendo, instâncias de controle de toque foram atualizadas nos arquivos lang e no arquivo de seção de controles. E temos aqui duas imagens. A primeira imagem que temos é essa aqui, onde temos aqui a referência Control Customization, tá legal, inclusive aqui acima também. E aqui nessa outra imagem da mesma forma, vejam que temos aqui mais informações, inclusive aqui da mesma forma o Control Customization. Olha só que interessante, pessoal, olha só que interessante, mas calma, ainda tem outra publicação. Bom, temos aqui essa outra publicação que foi feita pelo perfil NickMC e olha só que interessante, temos aqui também a descrição em inglês e aqui a tradução. Veja o que foi dito. Controles personalizados podem estar chegando em breve para o Minecraft Mobile, mas a alteração listada foi apenas uma pequena mudança de renomeação e reposicionamento do botão. E temos aqui, tá legal, essa imagem. E o que deve chegar é realmente aqui a possibilidade do pessoal conseguir controlar e ajustar, digamos que, os botões dentro aqui da versão dispositivos móveis. E pessoal, isso aqui pode ser muito legal. Bem, de volta aqui no jogo, quero começar falando primeiramente que eu acho muito legal as pessoas que sabem acessar os arquivos do jogo e acabam descobrindo coisas interessantes por lá. Mas bem, nesse caso vamos aguardar para ver se realmente é algo que virá para a Bad Joke Edition. Lembrando que, por mais que a atualização Trails & Tales já tenha sido lançada, o Minecraft segue trabalhando em alguns recursos. Como aquela mensagem de notificação que é a Reciple Unclock, o Minecraft segue trabalhando naquela possibilidade do jogador ficar agachado pelo espaço de um bloco e meio e também, digamos que, pelo espaço de apenas um bloco. Então vamos aguardar. Eu, sinceramente, acho um pouco difícil dos recursos chegarem agora. Acho que eles vão ser trabalhados, se é legal, ainda na Trails & Tales, porém deve vir, digamos que, lapidado ou finalizado. Lapidado não, mas finalizado, eu acho que no próximo update. Mas claro, vamos aguardar. E qualquer novidade a mais, eu trago aqui no canal. O fato é que, conseguir editar os controles de toque para você ajustar de acordo com como você prefere usar, eu acho que é algo bem legal e que realmente pode ser muito interessante para o pessoal que joga em dispositivos de toque, como, por exemplo, smartphone, tablets, enfim. E claro, pessoal, para quem está assistindo o vídeo até aqui, não se esqueça de conferir a Siri. Cara, essa Siri de verdade está muito legal. Quem testar não vai se arrepender. Eu tenho mostrado muitas SIDs interessantes e, como eu já falei, vou deixar o link aqui na descrição, beleza? E também, pessoal, se gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se e também ativa o sininho para receber as nossas atualizações. E vou nessa, até o próximo vídeo. Falou!